. 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 É quanto você tem assim não é? Aqui da minha linha Ai que linda Nossa Eu não quero Nem eu Vamos ver uma né Está virada numa cigana aí Eu vou André vem Põe o chapéu André Não resolve assim pode Dá uma dançada Paula Chumbo Meu avô Ele trocou não O chapéu não Isso não tem que saber se é no chapéu Sim Eu tenho que trocar pra mim Vai lá Vai lá Olha Eu não vou pagar Eu não vou pagar Porque eu não vou pular Mas foi Não vou pagar Não vou pagar Peraí rapaz Vem Dalton O salvinho está grimpado Meu Deus Está todo mundo muito parado Ninguém vai brincar no canal Olha lá Olha lá Pegando o cigano lá Pegando o cigano aí Pegando o cigano aí Pegando o cigano aí Obrigado Obrigado Fala Olha lá Vamos lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu vou fazer aqui Que eu venha Olha lá Vai lá Eu vou fazer do olhinho Não bota o bíblio, não é cigana.